Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre, agora e sempre Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre, agora e sempre Eu, porém, como Oliveira Verdejante Na casa do Senhor Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Agora e sempre Louvarei a vossa graça eternamente Porque vós assim agistes Espero em vosso nome Porque é bom Perante os vossos santos Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Agora e sempre Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Agora e sempre Agora e sempre Obrigado.